Ah, é, só pra pegar a sincronia, vai. Aqui não, carrapato! Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. E você está aqui no canal TV, meu sertanejo. Estamos aqui na cidade de Artur Nogueira. Viemos pra festa do Coração Sertanejo e resolvemos gravar aqui neste ambiente diferente no Faixa a Faixa com o álbum... Israel e Rodolfo, acústico. Top demais! Não se esqueça de inscrever no nosso canal e também de seguir a gente nas redes sociais que estão passando aqui, hein? Vamos pro vídeo! Deixa o curtir aí também. E os comentários sobre o álbum. Bom, o álbum ao vivo do Israel e Rodolfo, eles vêm nessa linhagem nova, né, de 2018. Veio puxada pelo Resenha do Cléber Calan, veio pelo acústico do Diego Arnaldo, o Israel e Rodolfo precisavam de um DVD assim porque valoriza a voz deles, né, que é só voz e violão. E esse álbum remete ao início do Sertanejo Universitário, né, quando veio o Jorge Matheus, o Bruno Marrone, naquela chavinha, quando virou do Sertanejo pro Sertanejo Universitário. Sim, que foi a melhor parte, assim, do Sertanejo Universitário, né, mais gostoso de escutar. É, depois veio muita mistura, não que perdeu o valor da música Sertaneja, porém, cada um tem o seu gosto, né, e a gente gosta mais do início do Sertanejo Universitário. A primeira faixa desse DVD foi Obrigada a Te Amar, de Léo Souza e Quito. Essa música, ela é muito gostosa de escutar, assim como todas as músicas do DVD, só que tem músicas no DVD que são muito fortes, e essa música, ela acaba não empolgando tanto quanto as outras. Eu, na minha opinião, não tenho músicas ruins nesse DVD, nesse álbum, todas estão, assim, num nível muito bom, só que existem, né, umas que empolgam mais. A gente falou isso também no DVD do Jorge Matheus, mas não é porque a gente quer ficar de bem com o artista, é a nossa opinião, tá, galera? Quando a música é ruim mesmo, a gente bem fala, não tem problema. E outra, a gente precisa falar também que esse canal aqui não é de produtor musical, analista de canto, professor de canto, nem nada. A gente é como vocês e acho que é por isso que vocês gostam do nosso canal. E a próxima faixa tem duas músicas, é gravação, né? Não Existe Amor Sem Briga, que é só do Thales Lessa, nada mais. Apenas. E a outra é Fecha o Porta Mala, que é dos parceiros Juan Soares, o Michel Alves, Luiz Henrique, o Luiz Henrique, quem não conhece, é o compositor da música Que Sorte a Nossa, junto com a Paula Matos. E também tem o João Gustavo Murilo nessa moda, escuta um pouquinho aí. E essa música é uma regravação, então não tem nem como, já é sucesso essas músicas. Foram trabalhados no último DVD do Isael Rodolfo. Muito bom regravarem, colocarem no álbum, porque agrega muito, né? E o legal que a gente percebeu no álbum é que ele tem bastante pouto por rir. Eles encaixam músicas que combinam da carreira deles. Então eles conseguem casar bem, uma música combina com a outra. Isso é uma pegada muito boa, porque relembra o sucesso. E parece que é uma música só, né? E parece que é uma música só. Isso é muito legal. Eles fazem um mix ali bem legal. Casa Amobiliada. Gente, o que falar dessa música? Pelo amor de Deus, é um dos picos do DVD, né? Essa música é uma casa amobiliada. Todo mundo já sabe cantar. Ela merece ser reconhecida, porque eles interpretaram super bem. E a composição é demais. E ela que foi escrita por nada mais, nada menos. Os parceiros aí. Diego de Souza, Juliano Freitas, Thiago Marcelo e Diego Caimann. Nada mais, nada menos. Esses caras, eles são muito abençoados por Deus. Porque olha a música que eles conseguiram, sabe? Criar, velho. Muito boa. Minha paixão é minha preferida. É a preferida do momento, de todo sertanejo. Então, só fica aí. Só confere. Só confere. Os quatro aí, quando vocês foram compor novamente, outras músicas, chama a gente só pra gente ficar no cantinho ali. A gente só quer assistir. Só assistir. A próxima faixa é a música Chance da Sua Vida. Beijou, sentiu a garra, deu um ligue, então não agarra, vai, que eu sou a chance da sua vida. Beijou, sentiu a garra, deu um ligue. Essa música também é do nosso parceiro Juan Marcos e Vinícius, junto com Elcio de Carvalho, Nathanael, que é o irmão do Juan Marcos, né? E o Júnior Pepato. A gente diz que esse DVD não tem mistura, e tem mistura sim, que é essa música que é mais puxada pro reggae, mas o reggae é bem leve, né? É bem sutil a introdução do reggae nessa faixa. Vamos dizer, mais moderna do DVD, né? A próxima faixa tem um título interessantíssimo, gente. Da água pro lixo. Ela que é uma composição de Vim Show e Alvino Gomes. Alvino Gomes, que tem aí participação em três músicas, ele escreveu... Deste DVD, né? Deste DVD. Essa música vem com uma variação melódica, né? Porque o DVD é voz e violão e essa música tem a introdução do piano, que deixou assim muito agradável, não foi ruim. E também pegou bem a característica da dupla, né, gente? Que é aquele romance. Ficou perfeita, eu gostei muito. A composição é muito boa. Claro, né? Não tinha como ser ruim essa composição. E a próxima faixa é nada mais nada menos que Deixa Eu Chorar, participação do Jorge e Matheus. Ainda a boca, Jorge e Matheus tenta ajudar, mas tocar no nome dela só vai piorar. Deixa eu chorar, porque meu sentimento é particular. Se eu te contar vai que ela fica sabendo. Essa música também é a composição do Alvino Gomes. Ô, Alvino, manda umas modas aí pra gente, pra gente estourar também, porque pelo amor de Deus, hein, velho? A gente não estoura porque a gente não sabe cantar, né? Também. E a composição também do parceiro... Parceiro não, é parceiro nosso. Parceiro de outra pessoa, que nosso, eu nunca nem vi. E a composição também é do estouradíssimo Júnior Angelim, hein? Esse nome, só de escutar esse nome, eu já vejo dinheiro, já vejo estourado, já vejo tudo, gente. O Júnior Angelim, que é compositor da música, de muitas músicas, né? Mas a que tá estourada recentemente, que é do Gustavo Lima. É, apelido carinhoso. Eu não vou dizer que essa música é a estourada do DVD, porque pra mim a estourada número um do DVD é Casa Mobiliada. Porém, essa é a segunda, e participação do Jorge, velho, não tem o que dizer. O Jorge e o Matheus, eles podem cantar Parabéns Pra Você, que a música fica boa e fica sucesso, né? Ficou muito boa. Essa música tem um detalhe, né, que parece que o Jorge deu uma acelerada na música. Ah, é, eu peguei a parte... Escuta essa parte aqui, ó. Do coro pro refrão. Parece que o Israel Rodolfo tá numa velocidade, e depois o Jorge, ele acelera um pouco, né? Na hora do refrão. Não, não pareceu que foi intencional, parece que ele saiu um pouco, né, do tempo da música. E aí você vê o violão, tipo, acelerando muito. Mas não ficou ruim, né? Não, se ficasse ruim, eles teriam gravado de novo, né, no DVD. Todo mundo sabe que no DVD as pessoas, quando não fica bom, gravam novamente. Mas ficou muito legal. Só que o Jorge, meu, é, ao vivo, o Jorge é sensacional. Ele faz a vibe dele, tanto no DVD dele, quanto nas participações. A gente já foi em dois DVDs, né? O DVD em São Paulo, do Jorge Matheus, e também do Jorge Henrique Rodrigo. E o Jorge, ele é todo atrapalhadinho. Tem que ir a ler, falar pra ele ler, porque ele não grava. Ele vai falar, velho, eu sou estourado, não preciso gravar música nenhuma, lembrar de música nenhuma. Muito fofo, gente. E também teve a regravação da música Gostar de Mim Só Hoje. Gostar de Mim Só Hoje Gostar de Mim Só Hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Essa música também tem um pouquinho de reggae, de um negocinho mais acelerado, né? Mais gostosinho. E é uma regravação, achei que mereceu estar no DVD, porque é uma musiquinha chiclete, que pega bem. E a próxima música, gente, é uma sofrencinha, né? Boa. Sofrencinha? Sofrencinha. Você tá ali, você tá criando agora palavras pro mês, certamente. Claro, que agora eu tô chique demais. Por que que a gente não tá junto, meu Deus? Pois é, ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre Tá de pé Gente, é o Vino Gomes com o Vini Show também. De novo. Né? Causando nesse DVD. Meu, essa música, ela já virou um meme, né? Já. Pro BBB aí, que não acompanha. Vai atrás lá pesquisar. E também, ela tem um destaque, né? O Israel, gente, ele tem um destaque, né? Como segunda voz. Essa música, ele conseguiu valorizar bem ali a posição. Uma música que merece um destaque. Tem uma letra muito boa, pancada no seu coração. Até a gente que tá, assim, num momento bom, é... Sentimentalmente, a gente tá sofrendo. Verdade. Né? Top. E a próxima faixa é a música Não Me Aceito Sem Você, do pai do Rodolfo. Juarez Dias e da Isabela Rios. Mãe de um localizador, pra ver se me sintonizo. Qualquer prova desse amor, é o que preciso. Fala pro meu coração, que essa ira é passageira. Que o nosso amor é de aço, pra durar a vida inteira. A família do cara já tá, tipo assim, né? Fazendo a composição, entrando pro DVD do filho. E essa é uma regravação, né? Da dupla. E... É o modão. Não tinha que ficar de fora, né? Um modão. Um modão. Tá ornando, gente. As músicas, elas ornam, assim, sabe? Quando você precisa de uma música moderna, tem uma musiquinha mais moderna. Um modão, tem um modãozinho. Tem uma sofrência. Uma sofrencinha. Sofrência tem muito. Sofrência, você pega ali um litro de cachaça, você só... Só vai. Só em 2019, pra acordar. E a próxima música é a música Marca Evidente. Uma das mais lindas da carreira do Israel Rodolfo, né? Eu vou dar paz pro coração, nessa solidão. Tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Você. Você. E a próxima faixa é a música Simples Eu Sou, dos compositores Leandro Barreto, Rafael e Pedro Neto. Simplesmente sou assim, tão simples eu sou. Meu luxo é te ter mais perto do meu amor. E a gente aqui se amando no chão. Se amando no chão. E não podia faltar uma Guarana, né? No repertório do Israel Rodolfo. E é uma música linda, parecida com a música Marca Evidente. Top! E também tem a faixa Me Conta o Resto, com participação deles. Edson e Hudson também. Uma música do CD da dupla que precisava ser muito valorizada. Foi no DVD, ficou maravilhosa. Confere aí, gente. Uma música muito boa da história do Israel Rodolfo, né? E agora vamos dizer que eles estão sendo reconhecidos nacionalmente, porque eles já eram estourados em Goiânia. E é muito legal eles trazerem essas músicas da carreira dele neste DVD, né? As pessoas precisavam conhecer essas músicas. É legal porque eles só estão hoje sendo reconhecidos no Brasil por conta dessas músicas. E eles estão valorizando a raiz, né? A origem disso. Isso é muito legal. E a próxima faixa é a música Jura, regravação da dupla Edson e Hudson. E a dupla Edson e Hudson está participando dessa música. Tem três faixas da Edson e Hudson. Pelo amor de Deus! E que música! Eu já adotei pra mim essa música. Escuta um pouquinho dela aí. E jurar me diz que tudo isso é loucura, que o nosso amor não está se acabando, que ainda eu posso ser seu. E jurar me diz que tudo isso é loucura, que aí... Uma pancada no peito, na cabeça, no coração, em todo lugar. Você é atropelado por essa música, não é verdade? Meu Deus do céu! E ficou muito bonita na versão deles, né? Ficou mais moderna, ficou mais trabalhada. Gostei demais. E também tem aquela mistura, né? Que a gente adora. Quem vai chorar não sou eu, com Bem Apaixonado. São músicas de 2013, gente. Muito tempo atrás. Mas estava precisando, né? Ser regravada, relembrada. E trazer um pouco da assistência do sertanejo universitário. Raiz. Tem raiz do sertanejo universitário, né gente? Verdade. Tem a raiz. E eles trouxeram aí com muita... Eu já curti muito essas duas músicas na época, meu Deus. Eu não bebi a cachaça ainda, tá? Mas eu já curti muito essa música. Aí chega aquela faixa, meus amigos. Que eles já colocaram pra lascar o DVD inteiro. Aí eles vêm com Conto de Fadas e Hipnose. Escuta um pouco aí. Volta a mostrar a sua ira. Era o quê? Era o quê? Era o quê? Vem. Me mata essa vontade louca. E você tem de mim. Desconta na minha boca. Os fãs de Luan Santana que me perdoem, mas... Essa música gravada por Israel e Rodolfo, gente... Ela subiu pra um nível maior, assim. Porque eu não dava muita fé nessa música, né? Porque o Luan Santana deixava ela muito melada. E... Israel e Rodolfo veio representar aí... Sertanejo puro, mano. E Hipnose, né? Que nada mais, mas a menos que Hipnose, né, gente? Pô, meu Deus. A música casou demais as duas. E a próxima faixa é a combinação da música. Do jeito que eu queria com Modão Arrumado. Confere aí. Essa faixa combinou o Modão Bruto, né? Eles pegaram regravação também da dupla, do Israel e Rodolfo. E os dois são modão... A viola vem muito forte, né? Nas duas músicas. Também a última faixa é chorar por amor. E sou seu fã. Pra fechar com chave de ano. Sou seu fã. Gente, quem não escutou essa música? Quem não sofreu com essa música? Pelo amor de Deus. Muito boa a regravada, né? Eles têm muita música pra regravar. Quando a dupla é boa, eles só regrava. Porque eles não têm... Nossa, é verdade, né? Você é meu pecado, é minha maçã. A fruta proibida do meu paraíso. Pode ter. Você nasceu pra mim, eu nasci pra você. E meus outros... A nossa nota pra esse DVD é? Pra mim, véi, é 10. Merece muito. É, gente. Pra mim, é 10 também. Poderia ser 9,5 porque eu não estava lá. Presenciando essa belíssima obra. E valorizou, 10 porque valorizou a música sertaneja. Sim. Tem a música sertaneja pura mesmo, com mistura de nada. Mistura um reguezinho aqui, ali. E eu tô gostando muito dessa levada nova do sertanejo de 2018. Graças a Deus. Que é voz e violão. Muita dupla fazendo... Valorizar a música sertaneja. E tchau, funk nejo. Quem grava funk nejo pra mim, véi. Comenta aí abaixo. Comenta aí o que poderia melhorar. Eu acho que tem muita coisa aí que...